A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do bravaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do bravaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É mais um ar do Israel